Olá coitinho, esse é mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente está aqui para falar de 5 filmes ótimos para você conhecer o talento do Babu. Babu que é o participante do BBB 20. E antes de entrar para o reality, ele já tinha seguido uma longa carreira como cantor e ator. E hoje a gente vai conhecer os 5 filmes mais indicados para vocês conhecerem o talento do Babu. Então, o quinto filme é Uma Onda no Ar. Nesse filme, Uma Onda no Ar é um filme baseado na história real da Rádio Favela, rádio comunitária que nasceu na favela Aglomeração da Serra, em Belo Horizonte, durante a década de 1980. Os amigos Rock, que é o Babu, Jorge Alexandre Moreno, Brau, o Benjamin Abras e Zequiel, Adolfo Moura, enfrentam o preconceito e a perseguição da polícia para manter a rádio funcionando. O longa foi filmado na própria favela, onde tudo aconteceu, e usou cerca de 300 moradores como figurantes. Infelizmente, esse filme não se encontra em nenhuma plataforma de streaming, mas vocês podem estar tentando encontrar no YouTube ou em algum site. O quarto filme é Mundo Cão, onde o Babu contracena com Lázaro Ramos. O Mundo Cão Babu interpreta o personagem Santana, um homem tranquilo, que trabalha no departamento de combate às zoonoses, recolhendo cães abandonados. A vida de Santana toma um rumo perigoso, quando durante seu trabalho ele captura o cachorro de Nenê, um ex-policial que fez uma fortuna de formas questionáveis. Sim, esse filme é estreado pelo Babu e Lázaro Ramos. É um ótimo filme para vocês estarem assistindo. Infelizmente, também não se encontra em nenhuma plataforma de streaming como Netflix e Globoplay. Então vamos aí ao terceiro filme, que é Estômago, onde vocês veem o Babu bem mais novo ali, né? Quem curte cinema precisa assistir Estômago, né? Que é um filme de 2017 que ganhou cinco estatuetas no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, incluindo a de melhor ator coadjuvante para Babu Santana. Nessa mistura de comédia e drama, você acompanha a história aí de Raimundo Nonato, né? Um homem pobre que descobre sua vocação para a culinária. Babu interpreta o personagem Bu Yuju. Esse filme está disponível aí no Telecine Play. O segundo filme é Café com Canela, um dos primeiros filmes aí do Babu, né? Ele é dirigido aí por Glenda, Nicásio e Ari Rosa. Café com Canela foi um filme aí super elogiado, né? Nos festivais de cinema nacionais e internacionais. O longa foi filmado no interior da Bahia e conta com a história de Margarida, uma mãe que se isola do mundo após a morte do seu filho. Neste filme, Babu interpreta o personagem Ivan, um médico gay que também precisa lidar com a perda. Esse filme está disponível aí no NetNow, tá? Vocês podem estar assistindo lá no aplicativo de streaming da Net. E vamos ao primeiro filme, né? E mais importante e mais reconhecido que foi Tim Maia. Que esse é o trabalho mais conhecido aí do Babu nas telonas. Lançado em 2014, o filme Tim Maia conta com a história de um dos maiores ícones da música brasileira, né? Que é o Tim Maia. A semelhança física entre os dois foi um dos motivos pelos quais Babu foi escolhido para protagonizar o filme, né? Além disso, ele também incorpora aí com maestria o jeito único e excêntrico do cantor. Esse filme já está disponível aí na Globoplay. Vocês podem estar assistindo tanto na Globoplay quanto em diversas redes de streaming, tá certo? Então, essa foi a indicação de hoje aí para quem está acompanhando o BBB, gostou do Babu. Então, além de torcer por ele lá, ficar votando, vamos assistir aí, né? Um reconhecimento maior para o trabalho dele. Meu nome é Lucas Coitinho e esse é mais um vídeo do meu canal. Cuidem, curtam, se inscrevam e compartilhem. Beijão! Tchau!